Eu gosto quando ela me deixa forte Joga na cara porque eu sou do corre E as piranha vem causando ibope É dar pro Gabriel porque o menor tá forte Os amigos do corre tá com a cintura ignorante Que bloqueia a joga que alguém puxa no ponte Que é o cintura ignorante Com quem não lembra o meu ponte Que é o cintura ignorante Com quem não lembra o meu ponte Que bloqueia a joga que alguém puxa no ponte Que é o cintura ignorante Com quem não lembra o meu ponte Que é o cintura ignorante Com quem não lembra o meu ponte DJ Samuca RS É o DJ LD, mané Tem que aturar É que eu conheço aquele olhar É o olhar da sacanagem Ela não parava de jogar No baile de favela que ficou tudo à vontade E de tanto a gente se esfregar Ela já tava molhadinha Não dá tempo de raciocinar Só desce mais um whisky Que hoje essa piranha é minha AJ, tem de ser Vai flexionando a xota Por cima da minha pica vai jogando a xota Vai flexionando a xota Em cima da minha pica Respirou e adora Vai flexionando a xota Em cima da minha pica Respirou e adora Vai corta! Vai gostosa! Valeu, pode lizar É que não conheço aquele ar AJ, vem de ser Ela ainda é novinha e já tem o popozão Vem popozão, vem popozão O DJ Guga tá tocando e tu vai com Novinha pequenininha do rabetão Novinha pequenininha do cabelo grandão Ela dá sentadona no chão Ela dá sentadona no chão Ela que chama mais atenção Aqui no bailão Ela que chama mais atenção Aqui no bailão AJ, vem de ser Oi, Rick, coloca um pontinho tipo P, 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 P Isso, isso, isso Oi, Rick, coloca uma mina gemendo aí Isso, isso, isso DJ Samuca RS DJ é Rick de P Oi, Rick, pisco o farol, as puta pisca a xereca Henrique de P Quis dar o golpe no Henrique, só que ele era o gobe Quis dar o golpe no Henrique, só que ele era o gobe Ele te comeu, tchau meu bem Hoje não é saudade de sorte, ele te comeu Tá se achando pra caralho, Henrique é professor Te comeu, te abandonou Vai vai meu amor, eu te abandonou Vai vai meu amor, eu te abandonou Vai vai meu amor, eu te abandonou Vai vai meu amor DJ Henrique, DJ Henrique AJ Penicef DJ Samuca RS E ela bate com o bumbu no pau Tá louca de doce, louca de balinha Só bate dois mil e o meu radical Ela bate com o bumbu no pau Bate com o bumbu no pau E ela bate com o bumbu no pau Bate com o bumbu no pau Tá louca de doce, louca de balinha Só bate dois mil e o meu pau Os moleque é muito adiado De baseado, só não pode dar chance Quem tem mulher pra ter do lado Ela é braza, só é brazo Ela é caixereca aqui Só bate ela em braça Ou em braço Ela é caixereca aqui Só bate ela em braça Ou em braço Ela é caixereca aqui AJ Penicef É rave nessa porra Ninguém vai ficar parado É rave nessa porra Ninguém vai ficar parado Bunda pra cima, bunda pra baixo DJ Samuca RS Música 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 Música